Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu recebi, recebi uma caixinha do correio, os meus recebidos que eu paguei. Eu comprei esses produtos lá na Bela Nova, porque eu queria muito testar uma paleta de maquiagem junto com vocês, que é a paleta da Ludorama, aquela que já fala, aquela que dá spoiler antes de mostrar. Mas olha só, eu já fiz parceria com essa loja, fiz uma publicidade pra eles em dezembro, início de janeiro, não, no final de dezembro, isso aí. E eu sempre recebi tudo bem direitinho, mas eu quis fazer uma compra e testar meu cupom de desconto pra simular mesmo como se eu fosse vocês. Se tu quiser ir pra 25 de março sem ir pra São Paulo, tu entra no site belanova.com.br e utiliza o meu cupom de desconto, que é Tainara10. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, pra vocês acessarem. Então todos esses produtos eu comprei lá e vem tudo super embaladinho, gente, o pessoal nem sabe que eu comprei. Beijo, Bela Nova, obrigada! Eu tive uns probleminhas com a compra porque tava demorando um pouco pra chegar. Não que tava demorando, tava dentro do prazo, mas eu queria que chegasse em 7 dias, não em 10. E eu mandei mensagem lá pra eles no site, me responderam tudo direitinho, sem eles nem saberem quem eu era. Então me responderam, eu achei isso muito fofo, sério, parabéns pelo site, parabéns pelo contato que vocês têm com o cliente. É tudo muito transparente. Vamos lá! Eu comprei várias... várias... cabe, será que não? Quatro coisas, vai! Eu comprei essa chuva de amor da... que marca é essa, meu Deus? Da Cat Makeup. É a cor 4, a Sunset. Olha que lindo! Eu acabei de utilizar fazendo a minha pele, eu achei o cheiro... pouco forte. Sabe cheiro de plástico? Não sei. Achei o cheiro muito forte, mas muito fofo. Eu não sei se vou usar em cliente, preciso testar ainda, mas gostei bastante da aguinha. Eu comprei também esse lip tint da DNA, a minha cor é a Love Head, é a vermelhinha, eu tô louca pra testar isso aqui. Gente, nossa, eu tô tão feliz, porque assim, eu não tenho acesso a esses produtos. No máximo, essa aguinha da Cat Makeup que tem numa loja aqui da minha cidade. Mas em geral, tipo, DNA, onde que eu ia comprar isso? Eu não sei. Então, queria morar em São Paulo só pra ter acesso a esses produtos da 25. E comprei as duas palhetinhas da Ludorama também. Eu sei que tem mais, mas eu comprei só essas. Essa grande aqui, olha o tamanho! Não, e eu amei a mulher, né? Tipo, sombras. Sério, essa mulher aqui tá muito engraçada. E é essa que eu vou testar, mas comprei também uma pequenininha, que é em tons de vermelho. Olha que linda! Essa eu não vou testar hoje, vou testar em um outro vídeo, fazendo uma maquiagem com vocês. Mas essa aqui, que chuchu, hein? Meu Deus! Olha! Gente, olha isso! Olha! Vocês tão entendendo o que é essa paleta? E eu achava que eram todas sombras mate, mas na verdade, esse marrom aqui, ele tem uma leve cintilância. Então, não sei o que eu vou fazer. Porque assim, eu tenho uma amiga... Ah, deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Veio de brinde essa esponjinha de silicone, que eu também quero testar em um vídeo. E veio uma cartinha. Eu acho fofo, porque como o nome do site é Bela Nova, Bela com dois L's, eles nos chamam de Bela. Oi, Bela! Tudo bem? Ai, achei lindo isso. A gente se sente uma princesa. Bom, deixa eu pegar aqui no meu celular, pra mostrar pra vocês o que eu pensei em fazer com essa paleta. Eu comprei ela porque é uma amiga minha, a Carol Andrade. Um beijo, sua linda! É uma das maquiadoras mais talentosas que eu conheço na atualidade. E ela não é muito conhecida. E eu acho isso um ridículo, porque, de sério, ela maquia muito melhor do que eu. E ela fez uma maquiagem com essa paleta... Nossa, sério, quero chorar. Vou mostrar pra vocês aqui. Entrando aqui no meu celular. Eu amei, né? Botar essa coisa. Depois que eu descobri essa parte de filmar a tela do celular, eu tô viciada. Acredite se quiser, esse esfumado foi feito com a paletinha da Ludorama. E eu perguntei pra ela quais eram as cores da sombra. Mas não sei se eu quero fazer um ponto de luz. Porque no meu olho, não fica muito bonito o ponto de luz. Então, tem esse formato aqui de maquiagem também. Que é desse Gabriel Franco. Cara, os melhores croquis de maquiagem são deles. E eu amei muito esse desenho do Cut. Talvez eu faça esse olho com a paleta da Ludorama. E agora, bora começar o vídeo e esses testes. Eu vou prender aqui o meu cabelo pra ninguém ficar agoniada. Porque eu fico muito agoniada. Quem faz maquiagem não prende o cabelo. Só que ao mesmo tempo, quando o meu cabelo tá com chapinha, ele marca. Mas tudo bem, né? Tudo por vocês. Assim. Bem menininha. Cara, tô até perdida. Em que sombra usar. Eu acho que eu vou fazer o Cut mesmo. Eu não vou fazer o ponto de luz. Bom, eu peguei aqui um pincel só pra tirar o excesso de acúmulo do corretivo. Isso é muito importante de fazer antes de começar uma maquiagem. Porque senão, a sombra vai ficar todinha acumulada também. Ó, tá pra ti com essa pele prontinha? Eu vou começar... Ah, cara. Tô muito perdida. Mas eu acho que eu vou fazer nesse tom avermelhado aqui, ó. O que que tu acha? Eu acho que eu vou pegar esse vermelho. Vou tentar enfiar um rosa depois. Depois... Não sei. Vou fazer alguma coisinha. Eu peguei um pincel pequeno de esfumar. Será que é esse que eu quero? Cara, quando eu tô criando uma maquiagem... Por isso que eu sempre faço um olho antes e depois eu reproduzo. Porque eu fico muito perdida. Muito perdida real. Vamos ver a pigmentação. Eu vou pegar... Ai, toda dúvida. Tá, vou pegar esse vermelho aqui. Vocês sabem que a construção da minha maquiagem, ela é um pouco diferente. Porque eu começo com um tom intermediário. Então eu quero que essa maquiagem tenha uma cor avermelhada. Eu começo com ela, esfumo. Depois eu venho com uma cor mais clara, esfumo as bordinhas. E depois, se eu quero escurecer, eu venho com ela depois. Às vezes uso um potencializador de sombras. Enfim, depende. Vamos supor que eu apliquei um tom de bem clarinho. Aí eu vou aplicar esse tom vermelho. O tom clarinho já selou a minha pálpebra. E eu gosto que a minha pálpebra esteja, tipo, melequedinha. Mele... 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 Melequita. Meladinha. Pra sombra realmente fixar. É por isso. Mas assim, faça da forma que tu gosta mais. Olha, mas a pigmentação dela... Muito bonita. Eu só achei que ela não ficou vermelha nos olhos. Ela tem um fundo mais rosa pink, por isso que ela é tão neon, tão vibrante. Mas não tem problema. Eu gostei muito do tom que ficou. Achei bem bonita. Agora eu peguei um pincel menor, pra eu conseguir fazer esse mesmo esfumado, aqui no canto interno. Trago bem pro cantinho lacrimal. E como eu vou fazer um recorte, eu preciso que aqui esteja bem pigmentado pra dar contraste. Muito, muito pigmentada. Meu Deus, tô chocada. Carol, tu não me mentiu. Eu cobrei essa paleta só por causa daquela bichinha. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ele é um tom tipo de flamingo. E vou esfumar esse vermelho. Olha, ele tá pigmentando em cima do vermelho. Eu tô chocada com isso. Eu tô com a mão super leve. E assim, eu não tô conseguindo ter controle da pigmentação dessa sombra. Meu Deus, eu acho que eu subi demais. Não devia. Tá tão lá em cima, meu Deus. Vou pegar um pincel limpo pra tentar me ajudar aqui. Meu Deus, subi. Tá lá na sobrancelha. Olha isso! Gente, por isso que eu falo, testem. Imagina se eu usasse em cliente. Tem que testar as sombras antes. Tem que testar. Olha isso. Nossa. Sério, aqui eu não peguei nada de sombra. Tá muito pigmentado. Vão com calma com essa paleta, tá? Agora eu vou pegar uma sombra mais escura. Eu vou pegar esse tom, que ele é tipo um roxo. Porque eu não quero pegar preto agora. E esse é um azul marinho? Não. Vou pegar esse roxo, que eu acho que vai entrar melhor aqui. Eu vou dar só uma intensificada nesse côncavo, tá? Meu Deus. Vocês tão vendo isso? Caraca. Ó, eu não vou subir muito, tá? Aonde o côncavo afundou, eu vou deixar esse produto. Porque senão, eu vou tomar conta e a sombra vai ficar muito escura. Eu quero que ela seja vermelhinha ainda. Olha a construção desse esfumado. Sério, eu tô chocada com essa sombra. Gente, é tipo a sombra mais pigmentada que eu já vi. Adeus, Morphe. Tchau, Jacqueline Hill. Pra que tu? Se eu paguei 40 pila, pra que pagar 300? Tô muito chocada com isso. E muito feliz também, por sinal. Bom, peguei aqui o camuflador da Maquie e um pincel língua de gato pra poder me ajudar a fazer o cut. O cut, vocês já sabem, né? Tu consegue fazer com base, com corretivo ou com esses produtos em creme. Eu prefiro produto em creme porque eu tenho mais domínio sobre ele. Eu vejo onde é o meu côncavo e vou fazendo bem devagarinho. Tem muito tutorial de maquiagem, principalmente maquiando cliente de cut crease, tá? Então dá uma procuradinha aí que provavelmente em algum vídeo eu expliquei detalhamente. Agora eu vou ficar quietinha pra dar certo. Olha, tá sendo construído. Deixa eu só olhar aqui na foto, tá? Vai mais que a metade e bem no finzinho sobe. Ok. Nunca fiz esse olho, migas. Ai, meu Deus. Vou pegar um pincel menor, tipo gatinho também, mas menor. Pra eu ter mais precisão. Não sei fazer isso. Ai, meu Deus. Por quê? Ai, que o meu côncavo não tem esse formatinho bonito, né? Foi o máximo que eu consegui. Ficou horrível, né? Bom, aos pouquinhos eu vou começar a fazer um degradê aqui embaixo. Pra ver se funciona. Então eu vou pegar o tom vermelho primeiro. E vou trazer esse tom até a metadinha do olho. Vou pegar um pouquinho do roxo e aplicar mais no cantinho dos cílios ainda. Olha, pra fazer esse degradê. E agora o primeiro tom de rosa, aquele flamingo, sabe? Vou aplicar aqui em cima. Depois eu vou tentar arrumar esse rabinho. Não agora. Daqui a pouquinho eu tento. Como essa paleta não tem nenhuma sombra muito cintilante, peguei um pigmento meio nude. Ai, vai ficar lindo, meu Deus. Quero chorar. Ai. Ó. Tá pra ti, meu Deus. E agora? Um dourado. Com rosa. Ai, meu Deus. Vocês estão crendo nisso? Ui, que lindo. Eu vou pegar a sombra flamingo só pra esfumar esses pigmentos aqui. E trazer o esfumado bem pro início do olho. Olha, gente. Nossa, eu tô encantada. Meu Deus. Sério, eu não tô acreditando nessa paleta que ela constrói tanto assim. Olha só. Eu vou tentar arrumar esse cut. Se eu conseguir, eu explico como eu fiz. E vou finalizar o outro lado e eu já volto, tá bom? Já volto, já volto, já volto. Eu acho que eu consegui arrumar esse olhinho. Ai, eu tô tão apaixonada. O meu cílios não tá colando direito? Ai, mas no final do vídeo eu me preocupo. O pigmento que eu utilizei foi da Fund, o número 63. Eu amo esse pigmento. E eu utilizei esse aqui da Katarine Hill também. Aquele que tem rosa com dourado, que eu paguei 100 reais nesse troço. Aqui na parte de baixo dos olhos, eu vou fazer só um leve esfumadinho com o vermelho, o rosa. As mesmas cores que eu utilizei na parte de cima. E na linha d'água eu vou utilizar esse lápis rosa. Ele é de boca da Tracta. Vai ficar tudo bem rosadinho. Ai, como eu amo a linha d'água culminando com a sombra de baixo. Vou aplicar bastante máscara de cílios. Essa aqui da Maybelline. Pra finalizar esse vídeo, eu vou testar esse... Ai, o lip tint da DNA, meu Deus. Eu não sei nem passar isso na boca. Mas pelo que eu vejo os meninos usando... Ai, que gostinho bom. Eu não sei como que faz, gente. O gosto é estranho. É um cheirinho de tutti-frutti. Ai, que linda. Ai, eu não consegui muito bem fazer isso. Eu vou passar um gloss por cima. Peguei o BT Jelly da Bruna. Só pra dar um charminho aqui. E eu consegui desenhar a minha boca com alguma coisa. Botei um pouquinho pra fora ali, sem querer. Considerações finais desses testes. Cara, eu tô impressionada com a qualidade dessa paleta Ludorama. Vocês arrasaram demais. Tipo, o que que é isso? Uma paleta que tu consegue encontrar na 25 e no site da Bela Nova. A louca, né? Aquela rainha da propaganda. Essa paleta aqui vai ser uma ótima paleta pra eu trazer vários tutoriais. Vou ver se eu faço alguma coisa de carnaval que vocês estão me pedindo. Eu não gosto muito de carnaval, mas eu acho que eu vou fazer sim. Eu me encantei muito com a pigmentação. Achei incrível. Gente, vocês não tem noção do acabamento que tá essa sombra. Ela esfuma muito bem. Ela é muito linda. E, assim, ela esfarelou um pouquinho, mas juro, isso não me importa. Zero me importo. Esse produto aqui da DNA, eu gostei muito da proposta dele. Eu acho que eu não soube usar hoje, mas é a primeira vez que eu tô utilizando. Eu gosto quando a boca fica com essa corzinha. E pelo que eu percebi, ele fica mate, né? Eu acho que eu prefiro tipo um hidratante da Nive, alguma coisa assim. Porque eu gosto dessa sensação de gloss. Eu não gostei desse produto com essa maquiagem. Achei que ficou muito vermelho, tinha que ser um pouco mais rosado. Mas achei lindo, gostei muito. E também eu testei, não com vocês, mas antes desse produtinho da chuva de amor da Cat Makeup. Vou testar mais, vou mostrar a aplicação pra vocês em outros tutoriais. Esse aqui eu não vou falar muito, tá? Porque eu ainda não tenho nada muito declarado. Beijo, gente! Se inscreve no canal pra gente chegar a 300k. Yay! E se a gente já tiver chego, eu acho que não. Mas assim, se sim, se inscreve pra gente chegar a 350k, 400k, quem sabe meio milhão. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo e me segue no Instagram. Tchau, migas! Amo vocês, obrigada por assistir. Beijo, beijo. Mua, mua!